Olá, sou prefeito da cidade de Morungaba, meu nome é José Roberto Zen. Eu gostaria de divulgar a minha cidade para o estado de São Paulo. Morungaba é uma instância climática e turística. Temos o túnel de bambu, que é o portal natural da cidade. Nós temos também o cruzeiro, que é visitado pelos turistas que vêm para Morungaba. Um parque ecológico muito bonito também, que é aberto ao público. Uma parceria com o Senai e o Senac, e o turismo rural que está começando na cidade, então, divulgando. Nós temos muitos eventos aqui em Morungaba, começo do ano, o carnaval. Em seguida, já temos a aniversária da cidade, que é feita um tradicional rodeio aqui em Morungaba. E depois temos o Natal Encantado, no final do ano. Morungaba se integrou às 20 cidades da RMC. Isso nós fazemos a revirada cultural em Morungaba, onde atraiu bastante turistas. E a cidade tem que ser boa, primeiramente, para o morador de Morungaba, para atrair os turistas que sejam bem-vindos aqui em Morungaba. Oi, pessoal! Eu sou a primeira-dama de Morungaba, e gostaria de convidar vocês para conhecerem a nossa cidade. É uma cidade pequena, acolhedora. A gente tem muitos atrativos naturais, roteiros turísticos, nós temos roteiro gastronômico, onde vocês podem conhecer a cervejaria Kremer. A gente tem a Doces Davi, nós temos a Companhia das Ervas. E espero vocês visitando aqui a nossa cidade. Nosso povo é muito acolhedor, vai receber vocês todos com os braços abertos. E nós todos aqui de Morungaba estamos sempre ligados no programa Por Aí. Aguardamos vocês aqui. Música